Ela falou que o som perde, porque naquele dia do GTR eu tinha ligado na auxiliar. Eu já expliquei sobre como é que funciona essa televisão, né? Ela tu tem a opção de tu controlar pelo botão do volume, né? Mas como eu estabilizei o áudio, é que só vai sair dos alto-falantes da televisão, né? Que às vezes é noite, se eu não quiser ligar o som. Daí eu deixei lá em modo aqui, ó. Em ajustes, preferência. Daí eu vou ajustes de novo. Isso é meia... demora um pouquinho essa televisão. Aqui, ó. Ó, saída... Não, vamos botar aqui. Fixa. Ó, saída de áudio, ó. Tá vendo ali escrito subwoofer? Eu posso sair a saída só pra subwoofer, vai ser só o grave. Saída de áudio. Que ele... Onde ele estabiliza. E fone de ouvido. No momento que eu erguei o volume da televisão, eu vou ter um ganho. Aquela perca que o pessoal diz... Ai, tem a perca da saída auxiliar. Não, a televisão aqui, ela estabiliza. E se eu tiver muita perca ainda, mesmo estabilizando, eu posso botar fone de ouvido e dar mais... Dar mais a intensificada. Aquela perda. Que é que... Potência tu tem um ganho. Né? Pode ter um ganho, como eu já expliquei, da saída de áudio, ó. Então, eu vou ter, ó. Que tal o volume 45 se eu fosse, ó. Ela é mais ou menos a saída de áudio estabilizada como se fosse no volume 35. Então, a televisão vai até o 100. Então, tu faz o teu... Tu não faz ter perda na auxiliar. Eu deixo aqui equilibrado. No GTR, ainda eu botei um pouco mais. Eu botei no volume 45. Mas como o Philips, ele... Ele não aciona a VAX, ele não tem que nem os outros aparelhos de perca. Não precisa fazer isso. Olha só a altura, ó. Nem dá pra erguer tanto, ó. Ó. Tá vendo a altura que já tá, ó? Cadê a perda da auxiliar? Ah, mas é porque o Philips LX8 não perde. Não, é por causa da televisão. Que ela estabiliza, ela manda a maior tensão aqui nos conectores. E você não tem a perca do áudio. Olha só. Olha a altura que já tá no 21. Eu já tô gritando, ó. Tem que dar perda aqui, ó. Tá vendo onde é que tem perca aí, ó? Tem perca. Vocês riram se tem perca de áudio? Agora eu vou mostrar com ela estabilizada. Deixei lá na função, ó. Preferência. Ajustes. Ajustes a ave. Ó. Eu vou estabilizar. Que é bem que vai até aumentar o áudio um pouco, ó. Deixa eu voltar na música ali, ó. Vou botar mesmo a música. Pra não dizer que tá mexendo, ó. Ó, assina de áudio. Eu não vou mexer no volume lá, ó. Controle da TV, ó. Ó só. Notou que aumentou, ó. Ó. Aqui ficou estabilizado. Ó o ganho, viu? Eu vou deixar aqui agora, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu vou botar o volume X aqui, ó. 18, ó. Vou dar volume aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo o que que é a perca? Por que que eu tenho essa televisão da Sony? Olha a perca, ó. Tô dando o volume lá, ó. Aqui ela estabilizou, ó. 35, ó. Aqui ela tá estabilizada, ó. Quer ver que vai dar mais som agora? Aqui é o que ela estabiliza. Como se tivesse SBO, ó. Ó lá, ó. Tá que perceberam que quando eu vou ter um ganho muito maior... Ali no 35, ela estabiliza o áudio como se tivesse no USB. Do 35 ao 50, se a música tá normal, ele dá aquela intensificada. Acima do 50, ele começa a apresentar distorção. Entenderam? Olha só. Eu vou dar mais gada aqui, ó. Ó. 25, ó. Ele vai estabilizá-la, ó. Estabilizou, ó. Eu vou ter um ganho, ó. Perceberam? Perceberam que eu tive um ganho na potência? Então, não tem perco. Os outros aparelhos, é mais ou menos como se perdesse. Entenderam? Como se fosse com o volume mais baixo, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui seria o nível do USB, ó. Ó. Normal, ó. Ó. No 35, como se tivesse no USB aí, você vê, ó. Os outros aparelhos, é uma perca. A Samsung é como se tivesse aqui no 20. Daí eu posso dar volume lá e vai ter perca. Já essa televisão, além de estabilizar, eu posso ter um rendimento mais, ó. Quer ver, ó? Vou botar ali no 50, ó. Quer ver que eu vou lá estabilizar o áudio agora, ó. A gente vai dar o áudio agora. A gente vai dar o áudio agora. Ó. Estabilizou. Ó. A saída é o subwoofer, né? Então ele vai dar só o grave lá pro aparelhão Como ele não tem subwoofer Ativo, né? Tu teria que ligar o subwoofer ativo Na sede da televisão Ó, quer ver que eu vou ter o ganho mais ainda do normal, ó Ó, imagina Pera a diferença, ó Eu vou deixar estabilizado, ó Ó, vou deixar aqui que fique estabilizado o áudio, ó Pera Ó, o mínimo, ó Porque se eu der o gado vai só levantar o volume da televisão agora, ó Tá vendo, ó Ó, dei um mudo aqui, ó Ficou só o volume da televisão, viram? Viram que só deu o volume da televisão agora? Tu viu só? Deu pra entender agora como é que funciona? O problema de perca? Conseguiram entender agora qual que é o problema? Ah, porque perde, porque eu liguei o GTR, porque perde Não, perde, até eu fiz o GTR ter mais ganho que chegou O subwoofer comecei a dar aquele cheirinho Mas é porque tava maciando ainda Era um som de seis anos, mas acho que nunca foi tocado a lenha nele Valeu, Grisadel, pra entender agora Por isso que eu tenho essa Sony Eu vi que a LG também, um outro amigo tem lá um modelo da LG Ela não tem esse controle na saída Mas daí tu dá o volume na televisão no mesmo esquema Como se tivesse na saída de fone de ouvido Daí tu bota a televisão no volume máximo, no 100 E ela fica estabilizada com o mesmo nível Sem perca alguma Eu sei que é assim Samsung eu tive três televisões E todas perdem Essa Samsung, essa Philco aqui É a que mais perde Essa aqui Essa Philco aqui é Deus do livro Tu vai ligar ali na auxiliar, ali na sede áudio O som perde uns 35% da potência Tu bota todo o volume e não dá Vocês viram lá na Samsung do GPX88 lá, né No meu cunhado lá também Não chega nem a piscar as cores dos LEDs Que é com a batida Não chega a ter tanta perca que tem Já a Sony e a LG Eu sei que dá pra confiar quando tu comprar Ela estabiliza a saída de áudio E isso na saída analógica, né A Optia Digital eu nunca usei